É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso A beleza é mesmo pra o futuro Eu e João, cadê João? É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Mas que seja fraqueza E não tem a menor pretensão de acontecer A alegria linda Isso parece eu dizer Se amanhã não for nada de si Caberá só a mim esquecer Eu posso te ver Porque eu tenho que eu pego E nem Você já sabe Obrigado.